Repare aí na parte baixa do vídeo que o bigodudo tenta disfarçar, coça a cabeça, tira o cisco por baixo dos óculos, mas não adianta, tá chorando uma manjão. Outros professores derramaram lágrimas sem a menor vergonha. Obrigado, gente. Vocês não sabem o tanto que é bom ver vocês. A razão de tanta surpresa e lágrimas é que um grupo de alunos de dois colégios, um de Goiânia e um de Anápolis, resolveu aparecer numa aula online. Desde o começo da pandemia, só os professores eram vistos pelos alunos, o contrário, não. E hoje, um grupo de jovens decidiu ligar as câmeras e aparecer juntos para quase matar os professores do coração. Foi a emoção mais incrível que eu senti. Ver todos os meus alunos aparecendo da forma que eles estão, alguns já bem diferentes, foi como se eu estivesse sentindo um abraço de todos eles. Muitos deles tiveram dificuldade com a tecnologia porque eles não estão acostumados. Passar de uma aula presencial para uma aula na internet é muito difícil. E nós queríamos pensar em uma homenagem para agradecer tudo a eles, para dar o valor que eles merecem. Quando a gente fez isso, eu vi que os professores gostaram. E eu acho que eles merecem isso porque eles se adaptaram para poder dar as aulas da melhor maneira possível para a gente. A volta às aulas, a moda antiga, ainda não tem data. Uma pesquisa recente mostrou que mais de 70% dos pais preferem que os filhos fiquem longe da escola até que apareça uma vacina. A dificuldade, no entanto, mostra que boa vontade e criatividade podem ser uma rima interessante nesses dias difíceis. Foi mágico esse momento, para falar a verdade, porque estava parecendo que nós estávamos em um esquema presencial, que nós estávamos lá todos juntos. Eu não consegui terminar aquela aula, não deu, mas a emoção foi incrível. Eu simplesmente não imaginava que eu poderia sentir o calor dos meus queridos alunos. Eu não consegui ver o calor dos meus queridos alunos.